Uma boa notícia para São João del Rey, o número de empregos na cidade cresceu em 2017, um bom resultado para a economia local em época de crise financeira. Isso é um número muito importante, porque você tem uma ideia, no ano anterior houve queda de 419 empregos. É um ano de crise, né? Tivemos dois anos fortes de crise aí, 2015 e 2016. Em 2017, o ano passado, houve essa recuperação do emprego com a carteira assinada, chamado emprego formal. E a gente tem que festejar isso, porque foi um ritmo muito forte em São João del Rey de recuperação de emprego. Se você comparar com o Estado, por exemplo, a gente foi 3, 4 vezes maior do que a recuperação do emprego no Estado de Minas Gerais, que foi muito pequena a recuperação. Nacionalmente, houve queda. Para você ter uma ideia, o Brasil como um todo, houve queda. Uma pequena queda, é verdade, é quase próxima de zero, mas é queda. E aqui não, nós tivemos crescimento. Os setores que mais tiveram novas contratações foram construção civil, supermercados, restaurantes e autopeças. O emprego que foi principalmente, o maior gerador de emprego foi o setor construção civil, que tem obras sendo realizadas na cidade, várias obras, construção de prédios e obras públicas também, construção civil. Que deve continuar esse ano também, em 2018, porque na prefeitura há uma expectativa muito positiva em relação à geração de emprego no setor, na prefeitura, pelas obras públicas, dinheiro conseguido junto ao governo federal, para obras públicas aqui, saneamento e obras para urbanização da cidade. Também tem o setor, a indústria também recuperou, também forte. Nós temos uma indústria muito importante aqui na economia local, que é a indústria metalúrgica. E ela também cresceu ano passado. O produto, os produtos alimentícios, sorvetes, leite, aqui o laticínio é forte. E você tem aí essa geração de emprego, produtos alimentares, principalmente produtos alimentares na indústria metalúrgica. Mas a geração de emprego foi espalhada, o que é bom resultado, em quase todos os setores da economia, praticamente todos os setores. Ao todo, 285 novos empregos foram oferecidos ao São Joãoenses. O interessante é os setores que geraram emprego. Você vê que esse crescimento estava maior até em outubro. Ao longo do ano, veio mostrando sinais de recuperação. E a gente acompanhou esses dados aqui, porque são dados do Ministério do Trabalho, dados oficiais. A gente vem acompanhando. E até outubro, veio a economia gerando mais emprego, uma recuperação na economia local de São João del Rey.